Música Essa é a primeira vez que Lauro e Vivian visitam o Parque Nacional da Serra da Capivara no Piauí. Os dois moram em São Paulo e estão felizes por conhecer o maior sítio arqueológico do Brasil. Cheguei aqui, foi uma experiência assim, não sabia que a gente tinha tudo isso no nosso Brasil, né? E comecei até a divulgar, a chamar amigos. Gente, pô, tem aqui no sertão do Piauí uma coisa que a gente não esperava, né? Tem sido uma experiência fenomenal pra mim. O parque é maravilhoso, né? Desde o bioma, catinga, quanto a toda a parte das pinturas rupestres e a história, né? E causa a surpresa ser tão pouco divulgado, né? Tanto o parque pro turismo, né? O setor de ecoturismo, quanto a própria história do homem americano, né? Como a gente realmente não conhece nada. Para auxiliar na visita, Lauro e Vivian contam com a ajuda de Havaí, que há 18 anos atua no parque como guia de turismo. Ele faz esse roteiro no sítio até duas vezes por dia. Aqui o que impressiona os visitantes, né? Além das belezas naturais, né? É a parte das pinturas rupestres. Nós estamos diante do maior museu a céu aberto do mundo com relação à arte rupestre. E a nossa infraestrutura, né? O Parque Nacional, ele hoje é um dos parques mais bem estruturados das Américas. Então, juntando a parte da infraestrutura com o conhecimento, deixa os visitantes muito impressionados. O Parque Nacional da Serra da Capivara, além de ser um importante sítio arqueológico brasileiro, é também a mais antiga e maior área de sítios pré-históricos do continente americano. Essas características deram ao lugar o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura há 30 anos. Em 2020, o Parque Arqueológico ficou fechado por causa da pandemia. A reabertura aconteceu em setembro do mesmo ano, com algumas restrições. Este ano, com a liberação máxima de frequentadores, o lugar já recebeu em média 17 mil visitantes, muitos deles do Nordeste. As pessoas geralmente pensam que o nosso perfil maior de visitante é o estrangeiro, e na verdade é o brasileiro, sobretudo do Nordeste. A região do Piauí, as regiões mais próximas do Piauí, Ceará, Bahia, Maranhão, é o número mais expressivo de visitantes. E segundo lugar, são visitantes do Sudeste, nomeadamente do Estado de São Paulo. O parque foi fechado para o turismo, e nosso trabalho ficou mais expressivo para manter as trilhas, quanto aos sítios, a preservação, os animais. E está aí o turismo está vindo, o parque está aberto. O parque tem mais de 100 mil hectares, numa área que abrange quatro municípios do Piauí. São 800 sítios arqueológicos com pinturas rupestres. Muitos artefatos descobertos no parque, que registram a chegada do homem ao continente americano, estão disponíveis em dois museus na região. O parque é esse exemplar único da humanidade, muito bem preservado, considerado um dos parques mais bem estruturados da América Latina. Visitar o parque é uma imersão na história ancestral, nessa paisagem cultural belíssima. A visitação é gratuita e pode ser feita todo dia, das seis da manhã às seis da tarde. Mas para conhecer o parque, o público deve estar acompanhado de um guia de turismo, credenciado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Ação da Biodiversidade Ação da Biodiversidade Ação da Biodiversidade E aí